Fala galera, beleza? Mais um vídeo aí pra galera que tá curtindo aí os vídeos do meu canal aí. Aqui quem fala é Sidney Motovlog, do canal Sidney Motovlog. Então galerinha, fazendo um videozinho aqui rápido, de um rolezinho aqui. Porra, tô preocupado pra caramba aí, conversar com vocês um pouco sobre esse lance aí do Cerol, né velho? Porra, vira e mexe a gente vê aí pelo Face, pelas redes sociais aí da galera mostrando e comentando. Muitas pessoas aí sofrendo acidentes, outras até perdendo a vida por causa disso. Isso tem que parar, tá galera? Convoca aí todo mundo pra colocar aí na postagem, quem for fazer uma postagem no seu Face, no Instagram. Coloca aí a hashtag, diga não ao Cerol, né? Pra gente ver se a gente consegue mover essa campanha aí, velho. Porque tá foda, velho. Pelo menos aqui na parte, na área do Recife, eu não sei em outros estados, mas aqui no Recife tá foda. Já vi, já soube de casos, não vi não, né? Já soube de casos. De dois motoqueiros já perdeu a vida aí por causa do Cerol, velho. Teve um que perdeu os dedos e o pescoço junto e porra, foi triste demais. Então, peça aí a todos aí que se mobilizem, velho. Por nós que somos motoqueiros. Vocês também que são motoqueiros, que gostam de moto, é apaixonado por moto. Você também que é motovlog, velho. Divulga esse vídeo aí, faz esse vídeo junto, comenta a respeito. Pra gente mover essa campanha aí, pra dizer não ao Cerol, velho. Pra gente poder trafegar novamente, de boa. Curtir a viagem. Mostrar vários lugares bonitos. Sem ninguém precisar se machucar e muito mais ainda perder a vida. Beleza? Valeu, galerinha. Até o próximo vídeo. Fui.